Próximo, item 13, processo 48.500, 22.67, 2013, 50. Análise de propostas de tratamento excepcional para a liquidação do mercado de curto prazo, referente aos meses de abril de 2013 e seguintes, no âmbito da Câmara de Comunização de Energia Elétrica, em face de decisões limitares em vigor que sustam parcialmente os efeitos da resolução CNPE 3 de 2013. O diretor relatou, doutor Divaldo Santana, e informa o que há pedido de sustentação do mercado. Bom, isso é bom deixar claro, quando o processo foi a mim distribuído, ele tinha um endereço, e depois que foi distribuído, mudou um pouco o resultado dele. Mas vamos em frente. Em 6 de 3 de 2013, o CNPE estabeleceu diretriz pela resolução 3 e prazo para a internalização dos mecanismos de aversão a risco nos programas computacionais para estudos energéticos e formação de preço, além de critérios a serem adotados transitoriamente, a partir de março de 2013, para fim de alocação dos custos decorrentes do despacho de usinas, por decisão do CMSE. Em 28 de 6, a CCE informou o andamento das ações judiciais, das quais foi notificada para cumprimento de decisão eliminada, bem como requerendo indicação de eventual medida ser adotada para que possa ser retomada a regularidade das operações do mercado. Em 2 de 7 de 2013, a CEM, aí está a nota técnica, propôs tratamento excepcional para a liquidação do mercado de curto prazo referente aos meses de abril e seguintes no âmbito da CCE, em razão de uma decisão eliminar em vigor que impedia a aplicação da resolução CNPE 3. Em 4 de 7, a CCE comunicou o seguinte, em 3 de 7 de 2013, às 13 horas e 43 minutos, a CCE recebeu o e-mail enviado pela Secretaria da 4ª Vara, a Associação Judicial do Distrito Federal, o encaminhamento para cumprimento da decisão proferida na ação ordinária, que tem aí o número movida pela Borborema Energética e outro, em face da União Federal, no seguinte termo, defira o pedido de folha 287, para esclarecer que os efeitos da decisão de folha 262, se restringe às autoras desta ação. Bem como comunicou que o Conselho da Administração da Sociedade liberou a realização da liquidação financeira no mercado de curto prazo referente a abril de 2013, nos dias 11 e 12 de julho. Ainda em 4 de 7, a CCE apresentou proposta de ajuste para a execução da liquidação financeira de abril e da unificação das liquidações de maio e junho de 2013. Em 1 de 7, o processo foi a mim distribuído. Ou seja, dado que não haveria mais qualquer restrição à liquidação do mês de abril e seguintes, o objeto desse processo aqui é apenas autorizar a CCE ou não a fazer as liquidações dos meses de maio e junho de forma conjunto. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo doutor Flávio Neiva, presidente da Abraja. Em nome da Abraja, eu agradeço a sua oportunidade e eu gostaria de fazer uma preliminar, relembrando aqui que não se trata aqui de a minha argumentação de analisar a resolução 03 e simplesmente esse travamento que ora se verifica, mas eu gostaria de relembrar que essa questão de repasse de custos adicionais por geração térmica fora da hora do mérito se reporta bem antes de 2007. E naquela ocasião, o CMSE necessitava de fazer uma operação administrada do sistema energético e o custo dessa decisão de térmica fora do mérito dos programas foi decidido, após muitas discussões, foi decidido que o custo adicional fosse, através da resolução do CNPE 08, dirigido ao consumo, às unidades consumidoras. Bom, em 2007, quando em 2009 a questão saiu do CMSE e vislumbraram a possibilidade de políticas de operação de curto prazo, efetuadas pelo ONS, abriu-se de novo a questão e resultou em audiência pública aqui nessa agência e na resolução 351 de 2009, também destinando ao consumo, ao custeio do custo adicional da térmica fora do mérito. E agora, dois anos depois, perdão, quatro anos depois, alguns motivos fizeram com que essa questão fosse reaberta e eu acredito que são os altos custos do despacho fora do mérito pela despacho da base de todas as usinas do Brasil. E devemos aqui ressaltar que as termoelétricas não são, como no passado, como 15 anos atrás, 20 anos atrás, as termoelétricas não são backup das hidrelétricas. Quando as termoelétricas geram, estão na verdade atendendo o seu mercado, quando foram licitadas para atender aquele mercado. E o despacho de térmica fora do mérito é um problema dos modelos, e não, os quais não reproduzem a realidade técnica, e não um problema dos geradores, particularmente dos geradores hidrelétricos. A prova diz que é um problema dos modelos que, quando forem incorporadas as políticas de operação de curto prazo nos modelos, que estão agora sendo feitas e vão ser indicadas por essa agência, espera-se que essa transferência de custos será praticamente zerada. Então é um problema do modelo e do custo extraordinário dessas térmicas. Próximo, por favor. Eu faço uma proposta direta para superar os inconvenientes de uma liquidação parcial, que está aí às nossas portas, de interromper a crescente judicialização dessa questão e de retomar o funcionamento harmonioso do mercado, a BRAG propõe que sejam retomados os dispositivos da resolução CNPE 08, de 2007, os quais funcionaram por quase seis anos, sem problema nenhum que possam ser relatados aqui, e que promovem o rateio dos custos adicionais do despacho de termos elétricos fora da ordem do mérito aos consumidores, sem prejuízo da inserção de mecanismos de aversão a risco nos modelos previstas na resolução 03. Próximo. Aqui eu transcrevo a 08 e naquele aspecto que está sublinhado e negrito, que rateava por todos os agentes com medição de consumo. E a alteração, que não vem ao caso aqui buscar as razões, é entre todos os agentes de mercado a 03. E certamente causa toda essa inquietação, essa judicialização. Próximo. Justificativa da nossa proposta. Que a 03 prevê a inclusão de mecanismos de aversão a risco nos modelos, providência essa que vinha sendo solicitada pelos geradores. Fato positivo. Porém, a inclusão de geradores no rateio dos custos adicionais de termos elétricos despachados fora do mérito, provoca distorção da lógica econômica. E os geradores não fizeram previsão de arcar com esses custos, não há justificativa contratual nem conceitual. E hoje a geração térmica é parte estrutural da oferta de energia elétrica. E não uma geração que possa vir atender, ajudar o parque hidrelétrico. Essa solução que o CMSE, esta semana, decidiu em paralisar um grupo de termoelétricas a óleo, ali o CMSE decidiu, na verdade, gerar hidrelétrica para substituir aquelas térmicas. Voltar a atender o mercado daquelas térmicas. E quando elas vierem a ser geradas, elas voltam a atender aquele mercado e dispensam essa ajuda. E os geradores não são os beneficiários, como alguns pensam, e nem os causadores desse despacho adicional. Esse despacho adicional não consulta o nível de vazão, o nível de afluência que as usinas hidrelétricas estejam tendo. muitas vezes podemos estar com níveis razoáveis de acumulação e, no entanto, se promove geração térmica fora da hora do mérito. Então, eles não são causa nem beneficiários. Os reais beneficiários do despacho adicional de termoelétrica são os consumidores de energia elétrica do país, que é a segurança energética. E essa questão havia sido resolvida pela resolução 08 e pela resolução normativa do CNPE e a resolução normativa do CNPE, 351, cujos princípios regulamentaram o tema por quase sete anos. Próximo. Volto, então, com a proposta desse quadro, e termino aí a minha contribuição, de retomar os dispositivos da resolução 08, que promove o rateio dos custos adicionais do despacho da termoelétrica fora do mérito entre os consumidores. Muito obrigado. Procuradoria. Eu queria fazer primeiro uns esclarecimentos de competência. Aqui se tem uma impugnação contra uma resolução, que é a resolução 3 de 2013, que foi editada pelo Conselho Nacional de Política Energética, não pela ANEL. O papel da ANEL nesse processo foi implementar diretrizes, como estabelece o artigo 2º da lei de criação da ANEL. E fez essa implementação das diretrizes, fazendo a abertura da audiência pública, que foi a audiência pública 30 de 2013, que depois resultou na edição da resolução normativa 551 de 2013. Essencialmente, esse foi o papel da ANEL em relação a esses dispositivos. Por isso, as mais de 10 ações que foram ajuizadas contra a resolução CNPE 3, não contra a resolução da ANEL, não tem a agência como parte. A ANEL não é parte nesses processos. Como o CNPE é um ente sem personalidade jurídica, as ações foram ajuizadas contra a União. Então, a ANEL não é parte e a CCE foi intimada dessas decisões que afetavam dispositivos dessa resolução CNPE e fez um juízo de valor, uma interpretação em relação a essas liminares e entendeu que especialmente uma da quarta vara impedia a própria realização da liquidação. E, portanto, o seu conselho de administração se reuniu e deliberou pela suspensão dessa liquidação, entendendo que essa liminar impedia que ocorresse a liquidação. Só que essa liminar sofreu uma alteração em que o juiz deixou claro qual seria o limite dessa decisão, que não afetaria todo o mercado, mas afetaria apenas os agentes que ajuizaram essa ação. E, portanto, o conselho da administração da CCE, em nova decisão, entendeu que é pela possibilidade da liquidação. Então, essencialmente, o que se coloca aqui é a possibilidade de se fazer a liquidação unificada das operações de maio e junho, que a rigor já foi feita nos meses de janeiro e fevereiro por deliberação da ANEL. Então, feitos esses esclarecimentos, a Procuradoria entende que não há óbvio-se a deliberação por parte da diretoria e a adoção dessa proposta de liquidação unificada dos meses de maio e junho de 2013. Ok. No meu voto, naturalmente, não tem defesa quanto ao que foi feito, quanto ao questionamento da sustentação oral, porque o meu voto não questiona a resolução 3 do CNP. E, como disse o Procurador-Geral, nós não temos competência para afastar a resolução 3 e aplicar a resolução 8 de 2007. Mas, no entanto, Flávio, eu acho que essa discussão inteira acho que tem faltado diálogo. Um lado puxa para um lado, o outro lado puxa para o outro. E a solução acho que dificilmente vai ser a melhor. Eu, num evento da semana passada, eu dei um exemplo muito simples, porque o nosso modelo, ele aloca muito bem os riscos. Talvez não esteja conseguindo alocar de maneira adequada os custos. Eu vou dar o mesmo exemplo, ele é bem pequenininho. Suponha um mercado bem pequeno, 100 megawatts. Ele pode, carga, ele pode ser atendido todos 100 por hidrelétrico. Tem um operador do sistema e tem um programa que despacha essas usinas. Não suponha que seja uma hidrelétrica, mas também tem uma termoelétrica. Por alguma razão, o programa descobre que não tem como atender a carga utilizando as hidrelétricas, porque prevê, olha, no futuro vai chover menos, tem que despachar a térmica. Aí, esses 100 megawatts passam a ser atendidos 30 megawatts por térmica. Se os consumidores estiverem 100% descontratados, eles estão expostos. Se a hidrelétrica custar 10, as térmicas 500, eles vão pagar 500. Mas se eles estiverem contratados, o custo é de quem vendeu a energia por 10 e tem que comprar por 500 para atender os seus contratos, que são as hidrelétricas. É assim o nosso modelo de despacho. O problema é, o programa não está... Isso você identificou com precisão. O programa não identifica ou não determina esse despacho de térmica. Isso tem que ser feito por fora, pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Seja lá por quem seja feito, a razão é a mesma. Segurança energética. O primeiro, que era feito pelo programa, também era a segurança energética. Aí quem deve pagar esse rateio, aí onde está o problema, e se um puxar para o lado e o outro puxar para o outro, não resolve. Se tu a ideia, a conta é muito simples. Mesmo em um período atípico, como 2012-13, que despachou muita térmica, se for fazer a conta, quanto é que dá o que o consumidor já pagou e tende a pagar ao longo desse ano, deve dar em torno de 40, 45 reais por megawatt hora. Ou seja, a água que fica no reservatório, para mim, é de quem pagou. Ou seja, se for o gerador, é dele que pagou. Se for o consumidor, é o consumidor que pagou. Agora, como é que ele vai ser ressarcido? Essa é a grande discussão. Se tu a ideia, é possível demonstrar matematicamente que esse ressarcimento, só em anos muito críticos, como agora, é acima do PLD mínimo. Em geral, é o PLD mínimo. Então, eu sei que a interlocução está difícil, mas põe essa discussão em cima da mesa, com os interlocutores do outro lado. Porque o problema é muito mais simples do que o que está se pintando, aí fica com ações na justiça, para um lado e para o outro, acaba não resolvendo o que se quer. Porque não adianta colocar no programa e ainda continuar tendo despacho fora do mérito. O problema vai ser o mesmo, entendeu? Porque alguém vai interpelar na justiça e por aí vai. Acho que quem deve pagar quando tem o despacho fora do mérito é o consumidor, mas ele tem que ser ressarcido mais adiante. Tem que ser ressarcido. E esse ressarcimento, por incrível que pareça, ele é pequeno. Um ano agora, 12 meses de despacho de térmica pra caramba, isso vai dar no máximo R$ 45,00 por meio-gote de hora. Então, é só colocar tudo isso em cima da mesa, porque tem gente que está discutindo muito o problema sem conhecer, está apresentando soluções que não resolvem, e acaba mais complicando do que ajudando. Mas vamos ao nosso caso, que é bem mais simples. Proposta da CCE, que parte do princípio de que não há impedimento legal que impeça a liquidação do mercado culturado, depois das sucessivas liminares associadas à resolução CNPE 3, é a realização da liquidação de abril entre 11 e 12 de setembro. Observa-se que, como os agentes da CCE já foram informados pelos novos valores de encargo a ratear e a liquidação têm início previsto apenas para 11 de julho, é importante destacar a alta probabilidade de os demais agentes afetados buscar a via judicial para se eximir também do rateio. Isso assim destaca em sua nota técnica. Em outras palavras, a conta que não é nem um pouco desprezível pode ser paga por poucos agentes que, por alguma razão, não tem como, não podem ou estão impedidos de entrar com uma ação no judiciário. De qualquer forma, pelo que consta do processo, a CCE está tomando cuidados para, caso as liminares sejam derrubadas, no futuro, os atuais pagadores, conforme o caso, recebam de volta o que pagaram devidamente atualizado. Ou seja, hoje tem algumas empresas que não entraram com ação na justiça, as quatro, por exemplo, geradoras da Eletrobrae, e como, na minha conta, mais de dois terços está protegido por liminares, elas vão pagar esses dois terços pela parcela de todos os outros agentes. Logo, quase todo o montante resultante da controvérsia será atribuído a esses poucos agentes, incluídos consumidores. Com efeito, se os geradores sob controle da União também entraram na justiça, até o dia 11 e 12, estariam apenas os consumidores para pagar a conta. Aí acaba acontecendo aquilo que você queria. Volto à resolução 8 de 2007. No mais, os procedimentos adotados são semelhantes àqueles aplicados, no caso da liquidação dos meses de janeiro e fevereiro de 2013, com aquele caso da sazonalização. Ali em cima, onde eu falo abril, também cabe para maio e junho. Diante do exposto, que consta do processo aí listado, voto por aprovar a realização da liquidação unificada das operações do mercado em curto prazo referente aos meses de maio e junho de 2013, em 5 e 6 de 8 de 2013, conforme descrito no memorando 221 da 100, de 5 de 7 de 2013. É o voto. Em discussão. É aqui, eu acho que, importante, o doutor Edivaldo pontuou, que o que sustenta o doutor Flávio Neiva, ele vai no mérito da questão da resolução do CNP, é que escapa a nossa competência, ele sabe disso. Se tem mérito ou não, não cabe aqui discutir, porque realmente não compete a ANEL enfrentar essa questão. Se a competência lá do CNPE, portanto, essa interlocução é mais apropriada que seja feita lá. Não sei se o assunto é tão simples como simplificou o doutor Edivaldo, na visão dele é, mas o fato é que esse assunto realmente vem, inquietando, de modo geral, o setor, os agentes, e levou a esse engessamento do mercado até esse ponto, que precisa destravar o que foi finalmente alcançado pela retificação que foram feitas lá nas liminares e permitiu que a própria CCE retomasse o processo. E aí não tem jeito, a CCE só pode fazer dentro do que existe autorização legal barra judicial. Eles têm o comando da resolução CNPE e tem um conjunto de decisões judiciais que dá o contorno de como essa questão deve ser feita. Então, a CCE não tem outra forma de fazer mesmo. Portanto, o mérito da questão escapa, tanto a CCE como a ANEL, e deve ser discutido no âmbito do CNPE. Então, aqui, como bem relatado, nós estamos cuidando tão somente de permitir que haja a contabilização e a liquidação conjunta dos meses de maio e junho, na data que seria feita normal a de junho. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por aprovar a realização da liquidação unificada das operações do mercado de curto prazo, referente aos meses de maio e junho de 2013, em 5 e 6 de agosto de 2013, conforme descrito no memorando 221-2013 da SEM de 5 de setembro de 2013.